Galera, hoje é dia de ver jogos offline aqui no canal. E aí, antenados, tudo tranquilo? Aqui é o Rond trazendo pra vocês mais uma seleção de jogos offline para o seu Android. E galera, hoje tem duas participações especiais de dois carinhas muito bacanas mesmo. A primeira delas é do Anderson do canal Meio Smartphone e a outra é do Fábio Moura lá do Brasília Geeks. Galera, são dois canais que vale a pena conferir, o link vai estar aqui na descrição e confere a dica deles aí. E bora, bora, vem comigo! E aí pessoal, tudo beleza? O Anderson Conceição aqui falando do canal Meio Smartphone, um canal que era totalmente focado no Windows Phone, mas devido aos problemas do Windows Phone, não dá pra ficar num canal focado no Windows Phone, porque senão eu vou morrer de fome. Então, recentemente passei a falar também de Android, dispositivos iOS. Então, estamos aqui participando também da série de games do canal Geek Antenado. E a minha dica de jogo é o Trifiki Heider, que você provavelmente já conhece aí no Android, que é um jogo muito popular no Android, no iOS. Chegou há meses atrás no Windows Phone, então vou executar o jogo no meu Lumia 730, mas ele também está disponível para o seu Android. Então vamos lá! Então pessoal, como você já deve saber, o jogo é gratuito, é offline, então você não vai ter nenhum problema para adquirir o jogo gratuitamente na Google Play, App Store ou Windows Store do Windows Phone. Porque é gratuito, então está de boas. Então o objetivo principal do jogo aqui é, por exemplo, nesse modo aqui de contagem regressiva, você tem que chegar nos tempos definidos, até que se conclua a missão. E no caso do estilo corrida infinita, você tem que ficar o maior tempo possível na pista, para ganhar mais dinheiro, bônus, para que você possa turbinar a sua motocicleta. Enfim pessoal, esse é um excelente jogo para quem gosta do estilo, né, corrida infinita. E para quem é motoqueiro aí, treinar suas habilidades, ó, eu me lasquei tudo. Opa, quase eu caio, mas não cheguei a cair não. Só cai mesmo quando você vem em alta velocidade. E esse som aqui é meio toxto, porque essa é a primeira motocicleta que você pega no jogo, mas tem outras motos bem bacanas. Mas isso exige um empenho maior seu no jogo, né, para ganhar dinheiro e comprar novas motocicletas. Eu não sou um expert no jogo, mas dá para quebrar o galho. Não vou chegar a tempo, será que vou chegar? Não cheguei, então está aí. Traffic Rider gratuitamente na Google Play, App Store ou Windows Store do Windows Phone. Quem gostou do vídeo, dá um like favorita e se inscreva no canal Geek Antenado. E aí, galera do Geek Antenado, fala aí, Rondi. Pessoal, o game offline que eu vou trazer para vocês é o Sky Force Reloaded, a segunda versão de um game de tiro, de nave, estilo anos 80, que saiu para o iOS e também para o Android. Nesse game você vai ter um segundo confronto com uma general perversa aí, que acabou destruindo a sua nave. Mas antes você vai ter que enfrentar o exército dela ao longo de várias fases. Para isso, você vai começar com uma nave bem fraquinha, mas aí você vai coletando várias estrelas durante o caminho para poder comprar upgrades para a sua nave e deixá-la bastante poderosa para conseguir prosseguir. Todas as vezes que você derrota um chefe de fase, você ganha uma medalha, que é importante para desbloquear outras fases. Além das estrelas, você ainda pode encontrar no meio das fases partes de outras naves e também cartas especiais. As partes de naves, elas, quando completadas, te dão acesso a outras aeronaves aí com poderes diferentes. E as cartas te dão habilidades especiais, provisórias ou permanentes. Apesar de ter a jogabilidade estilo anos 80, anos 90, aqueles jogos de nave com visão por cima, os gráficos do Sky Force Reloaded são muito bonitos e realmente o jogo tem um acabamento nota 10. E tudo isso de graça. Você não precisa pagar nada para jogar Sky Force Reloaded. Claro que é possível você comprar estrelas para poder fazer upgrades mais rapidamente na sua nave. Porém, eles não são obrigatórios. Se você tiver um pouco de paciência, você consegue juntar as estrelas e deixar a sua nave com poder máximo. E claro que o Sky Force Reloaded é um game offline. Você não precisa estar conectado para jogar, o que é bem legal. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado dessa dica. Valeu, Rond, obrigado pelo convite. Adorei participar desse vídeo aqui. E galera, se vocês ainda não conhecem o Brasilegex, dá uma passadinha lá no canal, conheça lá os vídeos, falo tudo sobre tecnologia, é bem legal. Obrigado, um abraço e fui! Galera, o primeiro jogo da nossa lista é Overkill 3. Esse que é um jogo bem bacana, onde você encara que, mais ou menos, em alguns momentos ele é em primeira pessoa, em terceira pessoa. Então ele é um jogo bem bacana, para quem gosta de muita ação e muito tiro aqui, ó. E a bala já está comendo já. É um jogo bem divertido e, por funcionar offline, você pode jogar praticamente em qualquer lugar. E isso fica ainda mais interessante. Você vai conseguir melhorar o seu personagem em vários aspectos. E, nesse caso aqui, a arma esquentou demais. Você tem que ir melhorando ele, melhorando a armadura, melhorando as armas que ele possui. E tudo isso faz com que você tenha uma batalha mais tranquila, mas não deixe de ser frenética, tranquila, no modo de você matar os carinhas que são teus inimigos. O próximo jogo da nossa lista é Absirium. É um jogo onde você tem que criar um coral e cultivar uma pedra. Como assim cultivar uma pedra? Basicamente é isso daqui. Você tem que cultivar uma pedra e, toda vez que você toca aqui, você ganha recursos, né? Você ganha vitalidade. Com essa vitalidade, você consegue melhorar. E, cada vez, vai deixando o seu coral mais bonito. Tem alguns prêmios, algumas coisas que você consegue ganhar, postando fotos no Instagram. Tudo isso através do jogo. Isso é bem legal. Tem esse auto-toque aqui, que você pode deixar como se o jogo estivesse tocando ali. E você vai ganhando vitalidade sem parar. Isso é muito bacana. Tem esse e tem esse também. A cada item que você coloca, vai enfeitando aqui o seu aquário, digamos assim, você também consegue mais vitalidade por hora, mais recursos por hora. É um jogo bem estranho, na minha opinião, mas que eu gostei bastante de jogar ele por essa estranheza, né? É um jogo diferente, onde você tem que enfeitar essa rocha aqui em volta. A cada nível que você vai passando, vai aparecendo coisas diferentes. E a cada 500 níveis aparece uma rocha diferente. Isso é bem bacana. Galera, este daqui é Stupid Zombies 3. É um jogo onde você tem que matar zumbis de uma forma um pouco diferente. Você tem uma quantidade limitada de balas para usar e você tem que posicionar aqui da melhor forma possível, da maneira que você acredita que vai matar mais zumbis possíveis dentro desse quadro aqui. Caramba, foi muito estranho. Nessa primeira vez que ele deu uma travada ferrada aqui. Bom, vamos ver o que eu consigo matar aqui. Você tem um tiro e tem que ver quantos esse tiro consegue matar. É um jogo de fato um pouco diferente, mas é bem legal. Galera, este daqui é um Charter de Fortuny Hunter. Olha o caçador de riquezas, de fortunas. E você tem que desenhar aqui no mapa por onde o seu jogador tem que andar e cumprir algumas coisinhas. Você tem que fazer algumas tarefas e ver o que vai acontecer. A cada item que você pega, ele libera um recurso novo, uma estratégia nova e libera mais um pedaço do caminho. Isso é bem interessante. Também você tem que fugir de alguns pontos em que ficam atirando em você. Isso não é tão legal assim. Este aqui é o jogo Loop Drive 2. É um jogo onde você tem que controlar o tráfego nesses pequenos círculos. Aparentemente é tudo muito simples, muito normal. Mas depois de um certo nível, começa a aparecer mais carros. E aqui vai aumentando a sua pontuação, batir. Então você tem que ver quantas voltas você consegue dar aqui sem bater em ninguém. Você pode usar acelerar e frear. É tudo que você consegue usar nesse jogo para marcar uma boa pontuação. Enquanto você vê que dá para acelerar, mete o pé. Vai acelerando. Já fiz a minha melhor pontuação. E aqui vamos nós. Para quem gosta de jogos de ação, este aqui com certeza é uma boa pedida. Este aqui é o jogo Esquadrão Suicida. E galera, este é um jogo muito bacana. Que eu já mostrei até em outros vídeos aqui para vocês. E ele tem três personagens para você brincar. Tem o Pistoleiro, a Arlequina e o El Diablo. É um jogo muito bacana que você tem que ir matando esses zumbis aí. Que eles vêm por orders, né? Cada onda ele vem um monte cada vez mais sanguinário. Esses bichinhos satânicos. Então, bora jogar... Ai, vai. Morre. Morre. Morreu. Cada vez que você vai matando, você vai evoluindo esse nível aqui de fúria. E depois você consegue... Cada um tem um especial, né? Tem um combo ali que você consegue usar de uma maneira bem interessante. Para quem não gosta de tanta pancadaria e violência nos jogos. Pode se concentrar e brincar aqui no Poliforge. Ele é um jogo muito simples. Onde você tem que simplesmente acertar essa setinha nos campos vazios aqui do lado. Isso é, de certa forma, bem fácil no começo. Mas depois de um certo nível, começa a ficar ainda mais difícil. Então, você tem que prestar muita atenção. Às vezes eu acerto quando eu jogo assim, muito rápido. Mas você tem que ter uma agilidade muito grande para não errar todos. É um jogo bem bacana em que você tem que ficar bem concentrado para jogar e acertar ele em todas as fases. Errei. Esse aqui é um jogo muito bacana, que é o Fier Sword Play. É um jogo baseado na esgrima e com regras reais da esgrima. Então, aqui, nesse modo que eu estou jogando, quem acertar 3 primeiro no adversário vence. E vamos lá. Vai, garoto. Vai, garoto. Boa. Ele tem vários modos de jogo. Você vai escolher o seu personagem de qual país ele será. Não tem o Brasil ali. Mas você pode escolher outro personagem, escolher o personagem de outro país e ir jogando. É um jogo bem divertido que você vai aprendendo um pouquinho da esgrima também, como que funciona. E também se divertindo com o tipo de jogo que ele é. Aqui, um jogo de espada é realmente diferente no Android. Eu mesmo não me lembro de nenhum outro. Então, este daqui é baseado nas regras reais do jogo. E deixa tudo ainda mais interessante. Nesse modo que eu estou jogando aqui, é quem fizer mais pontos em 30 segundos vence. Então, vamos lá. Vamos bater no cara. Ai, não. Não. Vai, garoto. Vai, garoto. Empatou. Empatou. E não fez. Ah, eu tomei. Ah, velho. No último minuto. No último segundo, na verdade. Este daqui é o Drop Low. É um jogo que você tem que fazer a bolinha descer a escada. É mais um daqueles jogos que você tem que estar bem concentrado, né? E pensar bem no momento em que vai apertar ali para parar a escadinha. Porque cada movimento para o lado faz diferença. E a bolinha cai e você perde o jogo. Eu já consegui fazer 14 pontos. Olha só que loucura. Qual foi a sua maior pontuação aí nesse jogo? Ah, moleque. Vai, garoto. Vai, garoto. Ah, errou feio. Errou feio. Galera, eu já mostrei jogos para vocês de todos os tipos. E faltou um pouquinho de jogo de corrida. Então, RealMoto vem para completar essa lista. É um jogo bacana em que você tem a experiência de dirigir uma moto. Claro que começa com uma moto muito simples. Mas aqui você tem alguns controles interessantes, né? Você tem uma realidade muito bacana, muito próxima, eu diria, para você dirigir uma moto e chegar em primeiro lugar para passar e liberar novas fases, novas motos, novas roupas para o seu piloto. Tudo isso é bem interessante. Então, ganhar a corrida é realmente fundamental aqui nesse caso. É um joguinho que eu curti muito jogar porque ele é leve, né? E ele é divertido. No começo é bem difícil ganhar as corridas, se acostumar com a jogabilidade. Mas depois que você se acostuma, fica muito de boa. E o fato dele ser offline ajuda bastante. Galera, lembrando a vocês que todos os links estarão na descrição para vocês baixarem esses jogos, informações dele. Está tudo aí na descrição, beleza? E aí, gurizada, curtiram o vídeo? Bom, espero que tenham gostado. Essa é uma série que vocês têm gostado muito aqui no canal. Eu tenho me esforçado para fazer ela e pretendo fazer ela pelo menos uma vez por mês. Bom, se você gostou do vídeo, deixa aquele like aí e ajuda a compartilhar. Isso ajuda o canal demais, demais mesmo. E é isso aí, gurizada. Se você não é inscrito, clica no botãozinho aí de inscrever-se e participe dessa legião de geek antenados. Beleza, galera? Até a próxima. Valeu!